Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Em primavera Eu quero estar junto a ti É meu amor Trago esta moça Para te dar Trago esta moça Para te dar Trago esta moça Para te dar A chuva Hoje o céu está com ela A chuva Hoje o céu está com ela Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti